Fala, rapaziada, boa noite a todos. Estamos aqui com um convidado especial aqui, né? Chamamos aqui uma página do Guarani, que já existe aí há seis anos, inclusive lá na descrição do Instagram, onde é o trampo principal aí do nosso querido versão bugrina, tá lá. Seis anos criando conteúdo com amor, né? Comunicando por amor, né? Comunicando por amor, né? Uma parada que a gente se identifica aqui. Acho muito legal essa troca entre as torcidas e torcedores criando conteúdo aí para os times por amor, né? Que é isso que gira a parada aqui. Então, o versão bugrina tá aqui, queria agradecer aí a presença dele, porque a gente vai falar de Richard Rios, né? Todo mundo viu aí que o negócio parece que evoluiu, o Richard nem treinou com jogadores aí do Guarani. Pode ser que o primeiro reforço do Palmeiras aí seja anunciado em breve. Então, versão, se apresenta aí para a rapaziada e conta para a gente o que a gente pode esperar aí do Richard Rios. Ô, Donati, muito obrigado pelo convite, cara. Uma satisfação poder falar com o seu público, os palmeirenses. Vim aqui com a camisa branca, né? Porque o visitante, né? Quando é Guarani e Palmeiras, o visitante joga de branco, né? Então eu vim de branco hoje. Tá tudo certo. Então eu vim de branco para manter as tradições de campo também. Cara, olha, a situação do Guarani, assim, tá desesperadora, né? Mas é um alívio também saber que o Richard Rios vai ser vendido, porque o Guarani precisa de grana para poder reforçar o time na Série B. Mas, assim, se a gente tivesse um bom elenco, certeza que a torcida do Guarani ia falar, não, tem que ficar, tem que ficar. Eu mesmo super apoio a venda do Richard Rios. Inclusive, já estão anunciando, não de forma oficial, até coloquei lá no nosso Instagram, que o Richard foi vendido por 10,2 milhões para o Palmeiras, né? Então, já é certo, como você disse, não treinou no Guarani, também não jogou a última partida, né? Do Guarani. E é um processo bem encaminhado aí. Deixa eu só fazer um comentário rápido aí, antes de você seguir. Porque o preço que girava aqui para a gente, no começo dessa história, falavam em 12 milhões de reais. Aí parece que o Palmeiras jogou 6, e aí você está dizendo que ainda não é oficial, mas as informações dizem que fechou por 10, 10,2, é isso? Isso, exatamente. A princípio, o Guarani queria 15, 15 milhões. Aí conseguiu reduzir aí para 12. E, pelo que eu recebi aí de última notícia, foi fechado por 10, 10,2. O Guarani tem 50% do passe, né? O Flamengo tem 25, que é o clube revelador. E aí, possivelmente, os outros 25 é do próprio jogador. É, esse negócio que você está falando é interessante, né? Porque você está dizendo que gosta do jogador, mas que a situação do Guarani é de precisar de dinheiro, precisa se desfazer aí do jogador para reforçar o resto do elenco para a temporada aí da Série B, né? O que, assim, eu vou te dar um contexto, né? Porque o Palmeiras, ele perdeu o Scarpa, ele perdeu o Danilo para essa temporada. O Atuesta, que era um reserva que a torcida não gostava muito, se machucou. Então, a posição de volante, ela passou a ser uma urgência do Palmeiras. A gente tinha o Zé Rafael, que agora foi deslocado para o primeiro volante, e o Gabriel Menino não estava jogando. E por não ter outro jogador, ele entrou, está razoavelmente bem aí. E o que o palmeirense viu do Richard Rios foi muito no jogo entre Guarani e Palmeiras. O Richard Rios jogou legal, jogou bem. O ponta-direita lá também, esqueci o nome dele, é Bruno? Jogou bem também, né? Bruno José jogou bem também a partida, deu um calor ali no Piqueireste. Foram dois jogadores que chamaram a atenção. Então, o palmeirense viu o Richard Rios de perto nesse jogo contra o Guarani. O palmeirense sabe também que ele é um dos destaques do campeonato. Um meio campista alto aí, pode fazer primeiro e segundo volante. É um cara que tem uma técnica bacana também. É bom na marcação. Então, ele lembra para a gente um pouco do que era o Danilo. O Danilo, apesar de ter pegada na marcação, de ser um volante que mais marcava do que apoiava, ele também sabia sair para o jogo e saía bem. Então, quando a gente vê o Richard Rios, a gente vê algumas características até semelhantes. Tanto que aí nesse campeonato paulista, se não me engano, foram dois gols e uma assistência em dez jogos. E aí, o palmeirense se anima. Onze jogos. O palmeirense se anima vendo o Richard Rios. Um jogador de potencial. Só tem 22 anos. Só que também é uma aposta. Então, a torcida meio que se divide. E fala, pô, é legal. Me parece ser um bom jogador. Mas e se vier aqui e não der certo? E você aí que conhece o jogador mesmo, como torcedor do Guarani, você acha que o Richard pode ter nível para chegar aqui e entregar o que a gente espera? Cara, esse negócio de... Ah, é porque assim, eu acho que a torcida palmeirense deve estar pensando. Pô, mas é jogador do Guarani, né? O Guarani aí até a penúltima rodada estava lutando contra o rebaixamento. É o mesmo sentimento que a gente tem aqui que está começando a especular um monte de jogador da Portuguesa. O torcedor do Guarani fala, pô, mas a Portuguesa lutou para... Não cair, né? Até a última rodada, né? Até os últimos minutos estava na Série A2. Então, cara, independente da situação do time, né? O jogador em si é muito bom, cara. Ele, como você até já passou aí, faz o papel de primeiro volante, segundo volante. Ele é segundo volante, né? Tem boa presença no lado ofensivo. Fez três gols com a camisa do Guarani. É um cara que avança bem. É um elemento surpresa, né? Porque volante no ataque é sempre um elemento surpresa. Então, eu acho que vai ser fundamental para o Palmeiras, né? Para poder abrir espaço no meio de campo do Palmeiras também. E é um jogador alto, magrelão, mas ele tem muita presença, não perde jogada. Ele, onde tiver um espaço, parece metrô cheio, né, cara? Se você tirar o pé do lugar, o Richard está lá, coloca o pé dele e toma um espaço, o seu espaço. Então, o Richard é assim, cara. E colombiano, né, velho? Então, a gente sabe como que é o futebol dos nossos vizinhos, né? Ele é um pouquinho estourado, às vezes, sabe? Já levou oito cartões amarelos em 20 jogos e já foi expulso duas vezes. Então, é um cara assim que... É um volantaço que chega chegando, né? Essa é uma característica legal que você trouxe. O Abel é um treinador que ele... Aqui no Palmeiras a gente fala que a comissão técnica aqui é maluca. Para que os jogadores em campo joguem mais tranquilos, né? O Abel, ele conseguiu colocar até o Felipe Melo num patamar ali de tranquilidade. O Felipe Melo deixou de fazer... de dar butinada, de fazer loucura. Ele já vinha num processo de mudança, mas com o Abel a gente sentiu que ele mudou mais ainda. Porque aqui é diferente, né? É a comissão técnica do Abel. É o Abel, que está toda hora tomando cartão, reclamando da arbitragem e tentando tirar esse peso dos jogadores. Mas você trouxe aí um dado legal sobre o temperamento aí do jogador, que é coisa que a gente não conhece. A gente passa muito tempo aqui criando conteúdo para o Palmeiras, consumindo o conteúdo do Palmeiras, vendo o que outros comunicadores estão falando, que é parte do nosso trabalho, parte da nossa vida. Então, a gente não consegue, às vezes, se debruçar e olhar com a atenção que merece outros jogadores, né? Então, por isso até que eu te chamei, porque a sua opinião aqui conta muito mais do que a nossa. A gente conhece o jogador de um ou outro jogo, de um ou outro vídeo. Você é um cara que fala aí com total conhecimento. E aí, para fechar essa pergunta, essa nossa... nosso rápido bate-papo aqui, se você fosse... conhecendo o jogador do jeito que você conhece, se você fosse palmeirense, você gostaria de ter o Richard Hills no seu time por 10 milhões? Você acha que vale? É uma contratação que o Palmeiras está fazendo bem? Olha, é... É que nem a gente brinca muito, né? Quando o preço do café, ele é diferente para uma mulher solteira e para uma mulher noiva. Parece que tudo encarece. Quando a pessoa vira noiva, tudo encarece. Então, assim, para o Palmeiras, para o Guarani, é uma grande venda. A gente está colocando, vai, 10 milhões, 12 milhões, porque tem muito time interessado nele, né? Não era só o Palmeiras, era o Red Bull, que também tem grana, Corinthians, Santos, né? Mas, assim, para a situação do Palmeiras, é barato. Pode levar, que vai ser um belo investimento. O Palmeiras sabe fazer grana. Aí, ó, com o aval do versão bugrina, aí, Richard Hills, chegando no Palmeiras, a gente pode ficar aí relativamente tranquilo. É claro que é assim, né? Complicado. A gente sabe que quando o jogador muda de time, pode dar certo, pode não dar certo. Tem muita coisa aí que influencia, né? Se o jogador vai vingar ou não. Mas eu gostei aqui de ouvir que o que você falou das características do jogador, essa confiança que você passou aí nos deixa aí um pouco mais tranquilos, né? Então, queria agradecer demais aí a sua participação, o tempo que você cedeu aqui para conversar com a galera, a torcida palmeirense. Pedir para a galera também passar lá no Instagram, né? Arroba versão bugrina, conhecer o trampo dos caras aí, que é muito legal. Tem canal no YouTube? Tem alguma outra página ou é só no Insta? Tem, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no Twitter, tem no YouTube, tudo arroba versão bugrina, você consegue achar os nossos canais. E também tem um vídeo lá no canal do YouTube que eu conheci o Allianz Parque, viu? No ano passado lá. Oh, que legal. Vou dar uma olhada lá. Na derrota de 2x0. Pô, muito legal. Depois eu vou dar uma olhada lá. O que você achou? Gostou do Allianz? Achou bacana? Pô, da hora, velho. Da hora. Na TV é maravilhoso e presencial, melhor ainda, né? É uma pena que tem torcida única, né? Tanto lá no Brinco de Ouro como na Capital Paulista. Espero que um dia isso possa acabar e as duas torcidas possam fazer a festa juntas, né? É, eu também torço para isso. Cara, a gente que gosta de futebol sabe como é legal você poder conviver em paz com outros torcedores, né? Vamos ver. Vamos ver se isso muda um dia, né? Mas é isso. Queria agradecer demais a participação, rapaziada. Sigam lá o Versão Bugrina. Abraço a todos e deixe seu comentário aqui. Quero saber qual que é a impressão que você ficou aí depois desse nosso bate-papo sobre o Richard Hills. Valeu, um abraço. Tamo junto e fui! E aí E aí Obrigado.